Além do blogueiro Wellington Macedo, preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 3, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, também teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Zé Trovão não foi localizado pela Polícia Federal até o momento. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que apontou que os dois suspeitos de organizar atos contra a democracia previstos para o 7 de setembro, estavam descumprindo medidas cautelares impostas pelo Supremo no mês passado. O blogueiro Wellington Macedo foi preso em um hotel em Brasília. Macedo é investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Este é o mesmo inquérito que autorizou uma operação de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado federal Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, em 20 de agosto. O blogueiro divulgou vídeos em que convoca as pessoas para o ato em 7 de setembro, que teria como intuito ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, nas redes sociais, criticou a prisão do blogueiro. Ela disse que, vivendo o fim dos tempos, este homem se julga uma divindade, cansada de medir palavras com receio de ferir o ego megalomaníaco dele. Suas atitudes ecoarão na história e até parte da esquerda já enxerga a verdade. Enquanto isso, Lula, presidiário temporariamente em liberdade, que promoveu desfalque bilionário nas contas públicas do país, enquanto presidente, está livre, leve e solto, e fazendo campanha para presidente da república. Lamentável situação que estamos vivendo em nosso país. Tchau, 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 tchau.